Eu tô carente desse teu abraço Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro Bebo pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Sempre é sempre o que é do seu coração Sou a metade de um amor que vira Uma coisa e uma forma de canção Sem você, sou caçador sem graça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de me ver por mim Sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço Desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros Desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata Dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda Me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva Madrugada fria esperando o sol Tô com saudade da minha vida Tô com saudade da minha vida Tô com saudade de um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo Ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vira Numa poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, sou menos que a metade Sou a incapacidade de viver por mim Sem você, sem você Sem você, oh, sem você Eu sei você, oh, sem você Eu sei você Você veio inteiro Veio como o dia Livre como o vento Numa tarde fria Com um olhar brilhante Brilho de diamante Com um coração quente Feito um vendaval em mim Barreou as nuvens Da minha solidão E eu Me apaixonei perdidamente por você Agora sou bem mais que sei Vamos ser amor Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É deixar fluir sentimentos Ser capaz de amar Simplesmente Simplesmente Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando Feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma Minha gente Coração independente Por você Corre perigo Dou a fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Diz pra mim Longe do céu Serei de teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Me evita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Minha eterna paixão Sou o pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando Feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma Minha alma Viajante Coração independente Por você Corre perigo Ao fim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais Que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim 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 Permita-me sentir, cita-lhe o caminho Capalrei meu corpo, alma e eterna, paixão Vai se entregar pra mim Quem diria você, que insistia em dizer Que era conservador Que iria ter mil razões pra te amar Por ser reitor Mas agora com Deus, com todos os filhos Sonhos meus, daquela criatura Que chamou o que quer mais Em outros braços de morrer Nossa história já esqueci Quando a gente não curta de um amor Ele se vai Peguei uma história Que eternamente olhava ela e lembra de mim Toda vida escuta o meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai Que eternamente olhava ela e lembra de mim Toda vida escuta o meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair Mas agora com Deus, com todos os filhos Sonhos meus, daquela criatura Que chamou o que quer mais Em outros braços de morrer Nossa história já esqueci Quando a gente não curta de um amor Ele se vai Eu sei que vai Que eternamente olhava ela e lembra de mim Eu sei que vai Que eternamente olhava ela e lembra de mim Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu sei que vai Que eternamente olhava ela e lembra de mim Toda vida escuta o meu canto Eu sei que vai Será ela que desta vez você vai sair E ela vai sentir Eu nunca senti O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava por que chorei A vida já deu pra ela, eu era um traidor Eu me dei uma nova chance e um outro amor Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Para um prazer no dia Estou me dando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar no dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Enquanto inesperado Arrepio de meus bons Eu quero ser tua paz A melodia capaz de fazer E o que? Eu quero ser Quero acordar todo dia Quero acordar todo dia Pra te fazer com o meu amor Eu quero ser pra você Pra soltar-nos a te envolver Nada é nosso ouvir Ser feliz por amar você Eu quero adorar numa pasta Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Quero estar por mal essa parede Darão pra gente, vomitando a sacada Eu quero ser a confiança, a confiança aqui de paz A gente vai sonhar todo dia, sabendo que não pode mais, mais, mais Eu quero ser do teu lado, confia, esperava, eu arrepia, eu venho de novo Eu quero ser tua paz, também vai ter muita paz, nem vai ser você só Eu quero ser pra você, a luz iluminar no sol Eu quero tocar todo dia, pra te fazer todo meu amor Eu quero ser pra você, pra saudar, não, já te envolver Eu quero ser, eu não sou visto, eu sei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Eu quero um novo sorriser, sempre feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você Tá bonito Pega na minha cintura Pega pra você Pode se 아니면 Bom, perca se inscrever Hoje eu quero te mostrar Quando teu guarda não temствие Chega já a pedindo um pouco Te dou essa liberdade A mulher que você quer Amor é muita saudade Seu peito sem cabelo E é te avergonha Tão bonita e cheosa Que renom Sou morena, caseira, menina Me mexe É cabelos queimados, pensou Tô querendo puxar meu, meu calor Vida sobre cadeira, mexeu as cadeiras Calorando de amor Terra, rica, 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 chuva, rica Revolhando beleza, amada, puxada, sol Coreada pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina, mulher, o que você quiser Primeirinha, que o meu Pega na minha cintura e afeta sem perder Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo bem sem ver Chegas a pedido, te dou essa liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feita de cadeira, de mulher Tão bonita e cheirosa como um louco Sou olhando a parceira, menina, beijando o interior De cabelo que canto pelo sol Tô querendo chameiro, meu calor Vida sobre cadeira, mexeu as cadeiras Pega na minha cintura e amada, puxada, sol Correndo chameiro, meu calor Vamos lá Que ela é uma ahnã, beijando o interior Alema, que o meu De menina, mulher, o que você quiser Mineirinha, quer ver De menina, mulher, o que você quiser Apoixonada por você Dessa vez o bem pegou Me seguindo a tua filha Pra ficar em uma armadilha Tô presa pelo teu amor Apoixonada por você E dessa vez não vai ter jeito não Mandou me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Essa me empiaga o coração Quando me beijar e me abraça Tô feito um gole de caché Essa me empiaga o coração Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ele Tava procurando ele Ai, ai, ai Mais mundo soberoso O amor cresce Tava belo Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oh, você tem uma missa, filha Apaixonada por você Não deixa de azar Eu sou feliz, é desse jeito Uma viola feita E você no coração Eu sou feliz, é desse jeito Uma viola feita E você no coração Ai, 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 ai A pessoa virou O amor desse menino Tá que eu sou do peito meu Ai, ai, ai O amor apareceu E tava procurando esse erro Ai, 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 ai A pessoa virou O amor desse menino Tá que eu sou do peito meu É de baixo no pé É de baixo no pé Tá que eu sou do peito meu É de baixo no pé É de baixo no pé Amor toque em todo o país É gostoso, é tão bom ser feliz É tão fácil, tô carminha Não me diz Teu molejo, teu gosto Teu tom requebando as cadeiras Coração faz tom requebando as cadeiras É de baixo no pé 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 Ah, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a tua coragem de me ligar Eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi tua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor Tanto amor guardado E a gente se prendendo à toa E a gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu É, e na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor que eu imaginei Se eu soubesse em um peito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele medo ou amor É o fim daquele medo ou amor Eu me perdi Perdi, perdi você Perdi a voz, o teu querer Agora sou somente em um Longe de nós, um ser comum Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei pó, fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim Sentir assim Um turbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enlouqueço Eu te cavalo embaixo do caído a chuva Eu reconheço, eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu reconheço, eu me transformo Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei pó, fotografia, sou lembrança do passado Agora sou a prova viva de que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Eu me aqueço, eu me aqueço, eu me aqueço, eu me endureço, eu me derreto Eu evaporo e caio em forma de chuva Eu reconheço, eu me transformo Eu me perdi Eu me perdi, perdi você Perdi a voz, o teu querer De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina onde o sol se deita Do regalo onde terra que o teu doce ajeita E dorme serena no sereno sonho De onde é que salta essa voz tão risonha Da chuva que teima mas o céu rejeita Do mato do medo da perda tristonha Mas que o sol resgada Arde e deleita Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história Fogo que queima na memória E acende os corações Sim, dos teus pés na terra nascem flores A tua voz macia, aplaca as dores Que espalha cores vivas pelo ar Assim, dos teus olhos saem caçoeiras Sete lagoas, mel e brincadeiras Espuma as ondas, águas do teu mar É, laia É, laia É, laia Há uma estrada de pedra que passa na fazenda É teu destino, é tua senda Onde nascem tuas canções As tempestades do tempo que marcam tua história E acende os corações Sim, dos teus pés da terra nascem flores A tua voz macia, placa as dores E espalha cores vivas pelo ar Ah, sim, dos teus olhos saem casueiras Sete lagoas, mel e brincadeiras E espuma as ondas, as águas do teu mar De onde é que vem esses olhos tão tristes? Vem da campina Onde o sol se deita De onde é que salta essa voz tão insonha Dorme serena Dorme serena Com as mãozinhas assim, ó Diga meu amor Se anda um pouco triste como eu Diga o que ficou Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você Me vi sem a gente Não dá mais porque sei que sou o seu Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho longe Diga o que pensou Pra ver buscar agora o que vivemos antes Eu caí E vi nascer uma força que nem sei de onde Pra seguir E suportar a falta desse amor Diga o que vivemos antes Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos deixando andar Diga o que te fez sentir saudade Bote um ponto final Bote um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Nossas metades Juntos deixando andar Em de salão Juntos deixando andar Juntos deixando andar Juntos deixando andar Quando me lembro de alguém, só dá você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você E o que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Prande Prande Um abraço bom seu, e olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um abraço bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um beijo bom seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe, um beijo bom seu, um beijo bom seu Escuta Escuta, sintam em te dizer, mas foi você quem procurou Quem partiu o coração, não fui eu É, escuta, tudo nessa vida tem seu preço Escuta, assim chegou a hora de escolher o que faltou Você mesmo que me vou, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu Ei, escuta, pare de agir feito criança, escuta, sento em te dizer Mas foi você que entornou, partiu o coração, não fui eu Ei, escuta, tudo nessa vida tem seu peixe Escuta, se chegou a hora de colher o que cantou Você mesmo que me vou, não fui eu, não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu, não fui eu Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos Não fui eu quem destruiu nossa esperança Não fui eu quem fez meus olhos mergulhados por mentiras Pra dizer que era isso que eu queria Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o seu Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Eu sei o que dirá, vai me culpar, vou ver o seu Se alguém me perguntar, irei dizer que não fui eu Não fui eu Não fui eu Não fui eu Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, não importa O que fez da tua vida Depois da partida Só prometa não me deixar De novo E te abraço Vou te enchendo de beijos Matando o desejo Entra e me tranco Numa vez do seu peito Eu não tinha o direito Foi bombeira eu te deixar Me diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Entra, fecha a porta E me abrace dizendo Amor, tô de volta Entra, entrou E me tranco De uma vez no seu peito Eu não tinha o direito Foi bombeira eu te deixar Vai E diga que voltou Não deu pra me esquecer Você se enganou Tentando se envolver com ela Mas não sentiu amor por ela Foi crise de paixão Eu sempre amei você Detalhe que jamais Deixei de te querer Perdoar Eu não senti amor por ela Eu nunca te troquei Por ela Deixei de te querer Porque lá se vai Mais um dia Pra que falar Se você não quer me ouvir Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e fim Eu sou o céu e fim A gente andava nas estrelas A gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente andava nas estrelas A gente só queria amar e amar E hoje tenho a certeza A nossa história não termina agora E essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abre a janela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso Quero ver Quando a chuva passar Abre a janela e veja Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e fim E o meu amor É imenso É imenso É imenso É imenso Vem a cidade Mais um dia Ando devagar porque eu já tive pressa E levo esse sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte E mais feliz quem sabe Só levar certeza De que muito pouco é ser Como nada é ser Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mal Ir tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora E um dia a gente chega E um dia a gente chega No outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser em si Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder bruxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada ser e ser carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte É preciso amor pra poder bruxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mão E ir tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder bruxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Um outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser assim Carrega o dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder bruxar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque eu já tive pressa E leve esse sorriso Porque já chorei Porque já chorei demais Cada um de nós Compõe a sua história E cada ser assim Carrega o dom de ser capaz De ser feliz É preciso paz 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.